Olá pessoal, Destaques da Semana está no ar para repercutir o que foi assunto em Caçapava do Sul e região. A gente começa falando sobre um jovem que morreu afogado nas minas do Camacuã, isso no último sábado. Guilherme Santos, de 21 anos, natural de Porto Alegre, se afogou em uma área onde o acesso é restrito e que tem placa alertando sobre a profundidade e também o risco de afogamento. Guilherme era de Porto Alegre e estava visitando parentes nas minas do Camacuã no último final de semana. Também no sábado, uma mulher de 30 anos, natural de Lavras do Sul, morreu vítima de um assalto em Santa Maria. Conforme a ocorrência, Nicole Vieira Rodrigues estava caminhando na Travessa Hermes Cortes, isso por volta da meia-noite, quando foi abordada por dois homens que estavam armados com uma faca. Aí a dupla exigiu que ela entregasse a mochila e um celular. Conforme a ocorrência, ela tentou reagir e foi atingida por golpes de faca. Mesmo ferida, ela ainda tentou pedir socorro e tentar ir até o pronto atendimento mais próximo, que é no bairro Patronato, mas não resistiu aos ferimentos. A Brigada Militar de Santa Maria foi acionada e encontrou os pertences da vítima nas proximidades de onde ocorreu o crime. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. Mas tem mais, em Caça Pala do Sul, a agência do Banrisul foi assaltada na madrugada de domingo. Os bandidos arrombaram o cofre principal do banco e eles levaram uma quantia de dinheiro. Mas o valor exato não foi informado. A polícia informou que os bandidos ingressaram na agência pelos fundos, onde uma porta foi arrombada. E também disse que os alarmes estavam desligados. No início da semana, a agência já havia voltado a funcionar normalmente. Aqui no município também aconteceram diversas prisões relacionadas ao crime de abjeato. Ao todo, quatro homens foram presos pela polícia civil na operação chamada Rei do Gado. As prisões foram efetuadas nos dias 5, 6 e 7 de novembro. Eles são suspeitos de participação no crime de receptação de gado oriundo de abjeato. Agora uma notícia de justiça. No júri realizado na última quinta-feira, o réu Jonathan Garcia Paz foi absolvido no julgamento de uma tentativa de homicídio no bairro Cidade Jardim, em 16 de novembro de 2012. Conforme o processo, ele e mais três indivíduos tentaram matar Dagoberto Silveira Xavier, com utilização de arma de fogo em uma casa que fica no bairro Cidade Jardim. Ao final da sessão, acolhendo o pedido de absolvição efetuado tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, o réu foi declarado absolvido. E atuaram no júri o juiz Diego Carvalho Locatelli, na acusação o promotor Diogo Gomes Taborda e, na defesa, o advogado Rogério Castro. Agora uma notícia de trânsito. Vacas provocaram um acidente na BR-392, na madrugada de quinta-feira, aqui em Caçapava do Sul. Conforme a PRF, cerca de 30 animais estavam na rodovia, na região de Santa Bárbara, e alguns foram atropelados por dois caminhões. Pelo menos oito animais morreram. Nenhum dos motoristas ficou ferido. A PRF está investigando para identificar e responsabilizar o proprietário dos animais. Vamos mudar radicalmente de assunto? Que tal a gente falar de pesquisas? É, tem uma caçapavana que vem se destacando no Canadá. O nome dela é Raquel Razeira Huerta. Ela faz doutorado em bioengenharia e processamento de alimentos na Universidade de Alberta. Raquel é pesquisadora na área de Cannabis e falou em uma reportagem publicada na Farrapo sobre a legalização da maconha no Canadá, que é onde ela está morando. O uso recreativo e medicinal da maconha também foram assuntos abordados pela caçapavana. E para conferir mais detalhes, vale a pena acessar o nosso site lá e dar uma olhada na reportagem completa, tá certo? Destaques da semana está chegando ao fim, mas é claro, não posso deixar de falar do Prêmio Mérito Empresarial e Profissional 2018. O evento ocorre neste sábado, dia 10, no Clube União Caçapavana. E assim como no ano passado, eu, cinegrafista também, nosso editor Rodrigo Oliveira, a gente esteve lá no Clube União para mostrar um pouco aí da decoração. E também conversei com o presidente da CDL, Odacir Mariani, que falou um pouquinho aí sobre o que vai rolar na cerimônia. Confere aí! É claro, pessoal, que os destaques da semana não iriam esquecer de participar aqui antes e mostrar um pouco dos bastidores do mérito empresarial. Ano passado nós estivemos aqui, mostramos um pouco do cenário e é o que a gente faz esse ano, claro, para dar um gostinho aí já de como vai ser a festa. E estamos recebendo aqui, vim aqui conversar com o Odacir Mariani, presidente da CDL, que é quem organiza o mérito empresarial. Tudo bem, Odacir? Tudo bem. O que o pessoal pode esperar aí da decoração, Odacir? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? O pessoal aí que está nos vendo pela farrapo. Pode esperar um orgulho em ser caçapavana ou, no meu caso, em estar caçapavana. Caçapava do Sul tem a questão de... é um povo que, às vezes, as pessoas dizem, ah, não tem oportunidade aqui. Tem, sim. Caçapava é um povo empreendedor. Moer pedra para vender, isso tem que ser empreendedorismo. Cavar para achar cobre, tem que ter empreendedorismo. E é isso que nós estamos valorizando aqui, o empreendedorismo da cidade, o orgulho em empreender em Caçapava do Sul. É isso que nós queremos esse ano, com o lema, o orgulho em cercaçapavana. E o mérito, eu acho que é a grande oportunidade de mostrar que nós temos, sim, grandes empreendedores, muitos empreendedores de sucesso. São muitas categorias, eu acho que é a melhor forma de ver isso aí, né? É, são muitas. Nós vamos entregar 144 troféus. Esses troféus, quem vai entregar é a CDL. A CDL está só entregando o troféu, mas, na verdade, quem conquistou esse troféu é cada uma das pessoas e empresas que está recebendo, que foi lembrado na pesquisa, que foi realizada entre os meses de julho e agosto. Foram 1.357 pessoas entrevistadas. É uma festa que a CDL só promove. A festa não é da CDL. A festa é de Caçapava do Sul e, em especial, das pessoas e empresas que estão recebendo o troféu nesta noite. Que legal. Mas, então, já que tu falou da festa, que é pra todos, o que dá pra falar aí? Como é que vai ser? A festa, como todo ano, o ponto central são as empresas e pessoas que recebem os seus troféus. Mas a festa, nós viemos, ano a ano, tentando fazer uma inovação. O apresentador, esse ano, é o Elzinga. Rapaz, aquele que tem um canal que fala das cidades, canal no YouTube fala das cidades. E também já falou de Caçapava do Sul. Que é bem legal, inclusive. Que é bem legal e ele vai estar aqui fazendo bem humorado a apresentação. Não de todo evento, ele vai fazer a chamada de todos os agraciados. Que vão receber o troféu nesse palco aqui. Dá pra ver um pouquinho aqui atrás de nós. Sim, mostrou um pouquinho. É, que tá sendo todo preparado. As atrações musicais são artistas locais. São cinco artistas locais. Que também irão apresentar, na noite de sábado, uma música que foi composta especialmente pro mérito empresarial e profissional de Caçapava do Sul. Então, vai ser feito o lançamento desta música também na noite. É um vídeo de abertura e depois eles vão fazer ao vivo aqui no palco do mérito, aqui no Clube União. Muitas surpresas legais aí, hein? Muitas surpresas legais, muitas surpresas, pode ter certeza. Nós vamos ter este ano também a presença, pela primeira vez no mérito empresarial, do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. Ele o ano passado vinha, teve um problema de saúde, mas garantiu esse ano, né? Eu estive com ele na terça-feira, ele vai estar aqui, com certeza, no sábado, pra brinantar a nossa festa também. Então aí, né, Odacir, fica o convite a todos os premiados e agraciados, convidados também, a prestigiarem aí, curtirem bastante mais esta edição. Qual a edição, né, desse ano? Essa é a edição 21. 21 já, é tradicional, né? Tradicionalíssimo, tradicionalíssimo. Então, todo mundo convidado. Convidado. Infelizmente, nós não temos mais ingressos, os ingressos já terminaram, mas quem estiver em casa e quiser assistir, pode assistir pro Portal Farrapa. Bem lembrado. Que vai fazer a transmissão também de todo o evento ao vivo. Que joia, né? Encerrando os destaques aí, com a previsão do tempo, né? Depois de uma semana ensolarada, a gente entra aí no final de semana com o tempo nublado. Domingo, terça e quarta-feira tem previsão de pancadas de chuva no município. Nos outros dias, aí o céu deve permanecer com muitas nuvens. As temperaturas sobem um pouco. A mínima de 13 graus no dia 15 e a máxima prevista de 30 graus no domingo, dia 11. Tá certo, pessoal? Ah, e antes que eu esqueça, vale lembrar que neste sábado, dia 10, também tem a Feira de Terneiros da Fazenda São Luís e da Sossever. Então, não dá pra perder. É uma ótima oportunidade de fazer negócios, boas compras. São 1.200 animais que estarão lá no remate. O remate acontece no Parque de Exposições Eliseu Benfica. Tá dado o recado, né? Então, aparece lá. Esses foram os destaques da semana. Claro, semana que vem a gente tá de volta. Tchau! 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 Tchau!